Alguns fatos desde o início do segundo turno ocorrendo, nosso material é roubado e furtado a todo momento, nós não conseguimos parar nossa campanha em lugar nenhum, nossa bandeira é colocada a 15 minutos, no máximo meia hora ela é retirada e a Polícia Civil, inclusive eu quero agradecer aqui, nós temos o vice-prefeito que é policial civil, mas agradecer o doutor Américo, que é o delegado, e não foi por conta da relação com a Polícia Civil, foi um trabalho da Polícia Civil investigativo de ver três bandidos fugindo da polícia e eles se atentaram e quando se depararam, ele estava contando a história para a gente, pegaram os três bandidos, se renderam e falaram que estão ganhando dinheiro para tirar a bandeira do Alex, aí eles foram presos, os três têm passagens antecedentes, na verdade os três têm medidas restritivas cautelares, medida cautelar, é bem interessante a gente saber que ela tem efeitos bem importantes, mas não inibe quem comete crime, e aí eles pagaram a custódia, mas fizeram depoimento e anunciaram aqui que é o gordo que está mandando fazer esse pagamento, está aqui no depoimento dos três bandidos. Tá, e quanto que eles recebiam para retirar? E foram apreendidas quantas? Aqui nessa leva 100, no carro que eles estavam 100, mas nós colocamos 2.000, 2.500 e todo dia, eu não tenho mais para fazer, na verdade que agora a gente está tendo que esperar a nova leva, eles tiraram a nossa campanha, eu não consigo colocar, até porque, volta a dizer, eu respeito as regras, nós jogamos dentro das quatro linhas, eu cumpri a lei no dia da eleição, que ninguém cumpriu, falei para vocês isso inclusive, cumpri a lei no dia da eleição.